E vou testar, porque na de manhã o som não passou, aí quero ver se vai dar certo essa gravação, vai lá Pode mandar, tá bom Tá bom Tudo bem, a do TinkerCard dá certo Pronto, já tá chegando Já, pode apresentar Isso É do ventilador, não é isso? Pronto, vai lá Mas vai adiantando aí, pronto, tem um controle, o que é que tem mais? Pode, é a ideia Pronto, vai lá É no caso só a entrada do sensor, né? Do infravermelho Tá Pronto, vai lá Pronto, vai lá É, talvez seja interessante assim É, só são dois estados, ligado e desligado, cabe bem usar uma boleana para economizar memória Pode, Felipe, quer explicar alguma coisa, quer complementar? Boa noite Boa noite Pronto, vai lá Pronto, aí Pronto, a gente pode também pensar num quarto LED só para indicar que o sistema está ligado Pronto, porque vocês não vão ter a princípio esses LED, né? Vão ser três relés Mas isso aí a gente vê na execução, também pode deixar, tá com porta digital sobrando Porque tem grupo aí que está usando display de sete segmentos, não sei o que, aí está ocupando as portas e está tendo uma certa dificuldade É verdade, vocês como estão com foca podem pensar em deixar esses LED se quiserem Pode perguntar É, no caso, eu já postei com uma certa antecedência Eu venho testando partes de projetos que vocês estão se propondo a fazer Então, depois entra na minha playlist e veja que eu já testei com um ventilador Agora, no vídeo está até dito que eu testei com duas velocidades e não vi a mudança de velocidade Não sei se é porque o motor já está gasto Mas é possível sim utilizar um motor de ventilador Mas o grupo pode mudar também, se tiver acesso a conseguir uma ventoinha Porque geralmente são grandes e de 12 volts Então vocês podem aplicar aí três Três PWMs diferentes aí para ver se muda essa velocidade Mas o importante hoje é ter essa definição de ponto de partida E ter mais ou menos onde quer chegar, que é o que vocês estão apresentando Se durante a execução tiver alguma necessidade de mudança, se muda Então, em termos de material, o que é que você já tem? Porque eu tenho um controle... mais uma vez Eu venho gravando esses vídeos com o propósito de testar antes E já ver possíveis dificuldades Então, eu já testei um controle que eu tenho Confesso que foi bem chatinho de fazer ele funcionar Troquei a pilha, botei pilha 9 mesmo assim Deu uma certa dificuldade para o sensor infravermelho reconhecer Então, já vão... já vão em mente... já tenho em mente aí Dessa possibilidade de dificuldade de leitura Então, eu tenho um controle e tenho alguns desses LEDs Posso emprestar temporariamente A escola tem o Arduino, tem os protoboard e os LEDs Vocês vão ter que ver inicialmente aí uma ventoinha dessa Uma... um cooler também É o nome que na informática o pessoal dá Então, não sei se consegue lá na escola com o pessoal da informática Mas, a princípio, se eu optar pela ventoinha seria isso Para vocês não terem quem comprar Agora, se vocês quiserem comprar Eu recomendo que olhem primeiro aqui em Natal, na Natal Makers É... descompartilhar... vão explicar ainda mais alguma coisa? Do... do... da tela? Pode descompartilhar Pronto, descompartilha aí Deixa eu mostrar a minha agora É... janela Tá indo Então... pode perguntar Tá indo para a minha... Então, eu estou me propondo emprestar o que eu tenho. Fica a critério do grupo se vai desejar comprar ou não. Então, estou dando como possibilidade de compra esse site aqui. Não sei se vai ter justamente o infravermelho, mas é aqui em Natal. Vai ter uma certa facilidade rápida de comprar, porque já é aqui. Então, você está dizendo que é o infravermelho. Onde é que tem o campo de busca? Buscar produto. Deixa eu ver infra. Não, não, não. Deixa eu ver IR. Tem esse daqui, mas não sei se atua como leitor do cartão, do controle. Teria que vocês pesquisarem. O que eu tenho é só mesmo eles separados. Pode falar. Tá bom. Então, pronto. Vocês se decidam. O que vão preferir. Um dos motivos também dessa reunião é saber que dias que vocês vão. Não, vão para o laboratório. Eu tenho segundas de 15h30 e terças de 10h. Para poder a gente dividir os grupos. Porque na terça só tem, acho que, três ou quatro bancadas disponíveis. Vai ter aula lá de fontura. Eu não queria ter muita gente ocupando para a gente não estar se expondo. Então, o que diz aí, vocês preferem. Aí, na próxima semana, eu já levo o que eu tenho. E vocês definem se vão comprar ou usar o que está sendo disponibilizado. Pronto. Projeto. Tá bom. Então, essa segunda eu já vou me dispor aí para a gente começar isso o quanto antes. Reforçando que a ideia de a gente terminar até o final de fevereiro, para no início de março apresentá-la na feira de ciências. Tranquilo, então. Como eu comentei, vou levar o que eu tenho e vocês verem. Isso. É a que mudou. Era em Neópolis, não. Era perto do Batalhão de Engenharia. Eles se mudaram para perto da Unimed, na São José. Então, é bom dar uma consultada. Eles aqui são especializados nessa parte de educação e de robótica. Você chegando lá e perguntando as coisas, eles vão entender bem. Melhor do que se você for no Alicrime. No Alicrime pode ser até que tenha. Mas é até o pessoal entender o que você está querendo. Pode ser que um ou outro se enrole. Então, pesquisa aqui primeiro. E, se for o caso, também lá na 3 tem algumas lojas que já vendem material de Arduino. Pode ser que você encontre lá também. Fica aí a... Eu vou estar disponível. Agora, a princípio, tudo o que você adquirir vai funcionar. Porque o meu, por exemplo, eu comprei no Robocore. E já tem até tempo. Estava até parado. Botei para funcionar. Funcionou. Então, comprando aqui, se não funcionar, vocês estão no prazo de garantia. Pode devolver. Mas, não desconheço o material que tenha voltado por conta de não funcionar. Pode, já descompartilhei. Pode mostrar. Aí, agora, aquela coisa. Estão procurando aonde? Aí, vai pedir de São Paulo, Rio. Chega quando? Então, tem que pesar isso. Pronto. Esse... Sim, aí, frete. Uns 40 conto de frete, será? Porque... Está bem salgado o frete de Correios, viu? Mas, veja. Porque esse ledzinho mesmo aqui, você encontra aqui em Natal. Esse... Com as três perninhas. Três terminadas. O que eu tenho é outro modelo, mas... Entre na playlist que eu botei aqui no... Na aba de atividades. Que eu estou gravando o vídeo só com os materiais de vocês. Então, para esse grupo de vocês, já fiz o vídeo do controle e do motor com relé. Então, em termos de controle, é questão de gosto. Vocês encontrando aqui, comprando fora, não tem problema. Estou aqui. Olha, que vende Arduino, são poucas. Então, eu tenho para mim que é a Matrix. E a nova... É porque tem uma que eu compro direto, mas... Eu estou meio ruim de nome, mas é... Nova eletrônica. Não vou dar certeza agora, não. Depois posso pesquisar e botar no grupo, ou segunda-feira, quando a gente se encontrar. Mas tem... Tem um pessoal lá que já vende. Não sei se vai ter esse controle. Mas é questão de bater perna lá. Passa um dia lá na 3. É bom levar uma fotozinha dessa. Olha, moço, estou procurando esse controle aqui com esses dois LEDs aqui, infravermelho. Que aí o pessoal, se não tiver, acho que indica a outra loja. Mas ali todos... São de... São tranquilos. O desenvolvimento do projeto é no laboratório de robótica, lá no Anexo. Beleza? Mais alguma dúvida? Da minha parte era mais isso. Saber o horário que vocês vão, saber material e... E ver em que ponto ficou o... A simulação. Então a gente dá partida com base nessa simulação de vocês. E pode ir testando por blocos. Monta só o controle com o infravermelho. Funcionou. Aí monta a parte do... Do motor. Pode testar primeiro com esse motor de computador. Se vir que... Quer avançar e melhorar, pode passar para o motor de corrente operacional. Nada com... Com relé. Aí... É... O empenho de vocês e o prazo. O prazo da gente é... Final de fevereiro, tá com isso aí rodando. Beleza. Então... O Felipe tá ok. O Carla também, por mim, da minha parte, tá... Tá visto. Agradeço a presença aí. Nos encontramos aí na segunda. Valeu. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.